Música A igreja subirá É bem amargurado Para aqueles que ficavam Então creu na palavra Que a igreja que pregou E viverá no branco Na tristeza e na dor E viverá no branco Na tristeza e na dor O atribulado Neste dia ficará Correndo para os tempos Tentando se salvar É tarde, muito tarde A trombeta já tocou E Cristo Glorioso A igreja arrematou E Cristo Glorioso A igreja arrematou Desperta, irmão, é hora No sono acordar No sono acordar Espera na palavra E na fé que sofrerais No mundo ilumido Para sempre deixarais E com o Senhor na glória E com o Senhor na glória E com o Senhor na glória